Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar romance agora eu não quero Vou te iludir, entrar na sua mente Só não vem de compromisso, vida esteja ciente Mas vai ser tarde, não vou te comer Tu foi covarde, vou tumultuar Com as suas amigas, por nós vou botar Com sentar a bíblia, quer evitar Mas vai ser tarde Alô, alô, a pedido da firma, sarra, sarra forte Na glock é adaptada com o pentão de Robocop Na glock é adaptada com o pentão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a glock camuflada com o pentão de Robocop Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Que gravei esse pretinha que teu bumbum balança Que gravei esse lourinha que teu bumbum balança Que gravei esse moreninha que teu bumbum balança Que faz tum, tum, tum e a menina dança Que antes nós não tinha nada e ninguém dava moral E agora que o trem voltou e você vai Ou eu não tinha nada, vai, 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 vai Gostar de me dançar Boa, bo, bo, pieta Droga, droga essa xeraca no meu fuzil de lume Tipo, peito, 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 peito Tem para duro A minha louca pode bater, já damei Na porra do cabaré Vem que sou Toma, 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 toma Só botanta catupada violenta Patupada violenta Nós nele paparanjão, mas nós curtir Ali a gente treina Ali faz tudo, não me oposta Eu tava no baile funk quando o DJ me olhou Tá cheio de maldade, patrocínio e me restou Venho me excitando, direto com o meu me chota Aí eu gemo pra ele assim Calma Larissa R da Tijuca e Cabilão tão balançando as bradas Quando o tempo tá novinha Descendo no chão rebolando a sua raba Vai rolar uma fugidinha Escone se tu quer fudendo o veco na casinha E a tropa do lazer já convocou todas as amigas Smuggle bricks to China I tell all my numbers Cut the check, cut the check Bust it down, turn your goofy down I'ma do splits on it, yeah, splits on it I'm a bad bitch, I'ma throw bits on it I'ma bust it open I'ma go stupid and get bits on it I don't think so Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha... A tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique, bebê, bebê Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher é resistência no cacete Suteira é meu lema, só quero te macetar Só quero te macetar Sem sentimento, não se apegue Vem fodendo, vem curtir só um momento Só não vai se apaixonar Então vem por cima, se gostar de adrenalina Vou te macetar, menina Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama, meu vulgo que ela chama Te conheço, me ganha Você não nasceu pra namorar Pode botar com o pai, rebola, trava E faz de um jeito que nem Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua vida E de ser uma pessoa pra você Eu sou o mestre dos macos Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te matar Eu vou te machucar Eu vou te matar Eu vou te machucar Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Piranhado vai ter que deixar forte Ela quer sentar por cria Porque não é uma seta forte Oh, oh, oh Os criatis pegam firme Aqui a bandido Antigiedade Tudo começa na sala Termina e cem Termina em cima da laje Tu sentando na minha pica A vista, a vista, a vista A vista não é paisagem Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Mas me liga depois que eu tô com o pau Quem tem uma caixão aqui de casa Debolando pra caralho Ficando pra caralho Me liga depois que eu tô com o pau Quem tem uma caixão aqui de casa Lembra? Sou piranha assim Mas só em cima da sua cama Fora do abatimento É a postura de doma Sou piranha assim Mas só em cima da sua cama Fora do abatimento É a postura Me apaixonei Você não nasceu pra namorar Loucuras que ela fez comigo Desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar Na cama Meu vulgo que ela chama Te conheço piranha Você não nasceu pra namorar Quer agressividade? Então vai tomar Tuka, tuka da profunda Só soco no nuca Puxão de cabelo e tampa na bunda Tuka, tuka da profunda Só soco no nuca Puxão de cabelo e tampa na bunda Puxão, puxão de... Puxiga Puxiga E vir nesse cachorro Vila-lata E vir nesse cachorro Vila-lata Puxiga Puxiga Cada hit na favela Vai, é um terremoto Que coxinha E rabão Baita, baita Cachá rosa Cobiçada Rainha Vaz o que são Várias posições Maneiras Que aprendeu lá no pazar Vou te contar o que o Toruco fez O que que a trapa fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigo fez Dentro da casa de churro Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou Só botou o peru pra fora Que a piranha sentou I'm going to some beautiful, I'm one Sorry, I'm an anti-romantic Taranago e pachamale Eu te pego de frente, DJ Pega de lado, toma-se Toma-se Toma sequência de Vapo 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 Olha o barulhão da trans Olha o barulhão da trans Futeira é meu lema Só quero te macetar Só quero te macetar Sem sentimento Não se apegue Vem fodendo Vem curtir Só um momento Só não vai se apaixonar Então vem por cima Se gostar de adrenalina Vou te macetar Menina putaria Vai rolar Senta, fica retangular Fica de quatro Eu vou macetar De bloco na cintura Traficando a noite inteira Os menor de Porto Alegre Eles não tão de brincadeira O saltan é sarra neal com fuzil na bandolera Bigode, bigode fininho Pode ficar demais Oh, maravilha Oh, que delícia Oh, maravilha Oh, que delícia Rapidamente ela vai descendo Realmente ela vem subindo Essa novinha no meio do peito Tá toda toda se subindo Empurra, empurra lá na treta Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar Quando o grave bate forte, a gata quer jogar ALS lança braba, vai, 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 vai Mostra do talento, vai, vai Vai novinha, vai, vai novinha Vai novinha, vem jogando Vai fazer um procedimento, ela vai Descendo o cabocê toda vez A posta, 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 posta Forte, forte, forte pra das Forte, forte, forte pra das Estou no chá de p*** e veio A canada vem liberada, te aquara a garrafa Fica louca pra fazer amor Se a risca é pular na bala Pagando e rajada É sua pente rada se calou Então não complica Só nos meu aborador Jogando a vida de nada, descendo no pica E assim, o meu wiskibold Tá doidona de black money Só, 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 só Sua safada, só tá me dando mole Porque eu tô de gordo Só tanto de onda, ela joga na minha p*** I need love and affection Oh 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 Você não peita minha gangue Você não peita minha gangue É a veróis É a veróis Estou de futuro, trabalho com produto puro Por isso as piranhas me querem Porque agora tem humor Preto bandido, elas me olham diferente Eu sei que é o brilho da corrente That my letter is she clap on That my letter is she clap on That my letter is she clap on Moving my ass in these platforms Eu sou o Masked in Spots Esse é o GRCS, sucesso camboleira Sei que tu gosta do brabo Quando o time pegou-se a sanha Na frente do paredão Toma bota da ladrão Na 120 BPM Esse risco é maior onda Toma 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 Então lança a tremidinha Vai, treme, vai novinha Vai, treme, vai novinha Vai, treme, vai novinha Então lança a tremidinha Vai, treme, vai novinha Vai, treme, vai novinha Vai, treme, vai novinha Então lança a tremidinha Cada hit na favela Vai, é um terremoto Que cozinho Que rabão Vai, tá, vai, tá Vai, tá, vai, tá Vai, tá, rosa, cobiçada Vai, treme, vai novinha Vai, treme, vai novinha Boa Be like, daddy, it's crazy What's your sign? What it is? I'm a cancer That's right Body built Like, what? Like a dancer Like a dancer Shake that ass Shake it, shake it Throw the camera Plack, plack Se ele é um gilbo de garotinho, eu vou ensinar Rock, 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 rock 壞, rock, 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 rock. Música Música Topify tem sua irmã louca da favela com gostinho de quero mais O bola com o pai, não é minha família O que você não? O que você não? Acredito Essa tela Eu sou grande Eu te pego de frente DJ Pega de lado, toma cê Seqüência de va-cova Va-xa, va-xa-va-a Vai eu Jr.D 손ende Dire� me lia a mim E aí tudo bem como tá aí nos faixa tá querendo te botar pra sentar A tropa da coronel Era rajado de go que ela joga na cara De trem abusado ligando pra nada Tem TZ que te come, te deixa molhada, te dá uma sarrada Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo O peito alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é bandido, bandido, bandido Ele é bandido, 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 bandido Espirro lança, cachorro da barroa Espirro lança, quem tá afim de dar Espirro lança, quem tá afim de dar Eu tô me assustando, tô me assustando Eu já tô gostado, já vem rebolar Vem rebolar, vem rebolar, vem rebolar Lé, lé, lé se rebolar Lé se rebolar, lé se rebolar As lembãos aga, essa ranhinha, loco Fuzil na bandolinha Jaga, joga, joga, joga Usado, su sabe muito bem Que eu gosto desse safado de mochila e de radim Com cabelo despassado e pra ele nós vai embaixo Nós, nós, nós vai embaixo Pro barca nós vai embaixo Nós vai embaixo, tu sabe muito bem Que eu gosto desse lombado de mochila e de radim Com cabelo despassado e pra ele nós vai embaixo Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite cat, toma banho de leite Leite cat Passa com o mundo a primeira vez Taca, taca, taca Taca a raba em mim Taca, taca, taca É bola lentinho É bola lentinho É bola lentinho Passa com o mundo a primeira vez Taca, taca, taca Taca a raba em mim Taca, taca, taca É bola lentinho Me liga pra sair da bad Mas eu não caio nesse macete Eu sou porra louca mesmo Então o Paraná está fudendo